Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e sejam bem-vindos ao meu canal de filmes e séries. O filme passa na sessão da tarde e é... Incontrolável. É um filme de ação e suspense. É um filme de 2010, era dos Estados Unidos. Ele tem os atores bem conhecidos, Denzel Washington. Filmes do Denzel Washington, um dia de treinamento. Esse filme é inspirado no acidente do CSX, 8888. Ocorrido em maio de 2001, nos Estados Unidos, no estado americano de Ohio. Esse filme foi lançado no dia 12 de novembro de 2010. É distribuído pela vigésima Cetúlio Fox. O nome original é U.S.T.O.R.P.A.B.L.E. O nome original é o inglês do filme. Esse filme no site Metacritic, teve uma crítica de 69%. A crítica para o filme no site Metacritic. O filme recebeu 15 indicações das quais saiu o vencê de uma delas. Ele ganhou de melhor edição de som... O filme ganhou. Melhor edição de som... Marques Torquígio. Ele ganhou. O filme ganhou a premiação de melhor edição de som. O filme foi indicado em melhor cinematografia, melhor efeito visual, lavagens e prêmios. Curiosidades. A locomotiva... As locomotivas usadas no filme foram emprestadas duas companhias ferroviárias. Esse filme foi lançado no 7 de janeiro de 2011. Se você gostou, inscreve no canal para ter mais notícias de filmes. Seja bem-vindo a TNPFAN. Foi de filmes e séries. Tchau! Tchau! Tchau!